Olá, amigas e amigas do canal Mineral. Nesta semana, convidei um amigo e companheiro, Reginaldo Inácio, para esta conversa aqui de sexta-feira. O Reginaldo, atualmente, no momento, é diretor de formação sindical e qualificação profissional da Nova Central Sindical. É também secretário de Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI. Vai fazer uns dez dias, o Reginaldo deixou a presidência da Nova Central. Essa Nova Central é a segunda maior central de trabalhadores do Brasil, Sindicato de Trabalhadores do Brasil. Congrega mais de mil sindicatos, federações e confederações. O Reginaldo é uma pessoa que conhece muito, estuda muito. É uma pessoa que, sempre que se tenha dúvidas, questionamentos sobre o setor sindical e, inclusive, relativos ao setor mineral, é bom conversar com o José Reginaldo. Até porque estão vinculados à Nova Central uma parcela muito grande dos sindicatos de mineiros de todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, no Ornapá, no Amazonas. Bem, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Reginaldo e eu vou fazer a pergunta aqui e ele vai responder para nós. Reginaldo, esse governo que aí está se destaca por maus passos, passos errados que todos nós sabemos, conhecemos e, tristemente, acompanhado em muitas áreas, nas áreas econômicas, sociais e ambientais. Mas, a mim me parece, eu acredito que para muitos também, o pacote de maldades para os trabalhadores, em especial para as suas representações, seja sindicatos, federações e confederações, desculpa, sindicatos, federações e confederações, esse pacote de maldades é enorme, muito grande. Você, como presidente da Nova Central, todo esse período aí agora desse governo que está, quais são, no teu entendimento, os atos mais difíceis, mais violentos que houveram, que aconteceram em relação aos trabalhadores e suas representações? E como você avalia a reação que essas entidades representativas dos trabalhadores tiveram? A palavra é tua, Reginaldo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos assistem, nos acompanham. É importante nós, todos aqui, termos consciência do nosso papel enquanto cidadão, enquanto trabalhador, enquanto dirigente sindical, mas, sobretudo, aqui, Cláudio, eu queria agradecer de ter esse canal, esse canal mineral, que é um canal que, na realidade, tem discutido todos os temas da classe trabalhadora. e nós, do movimento sindical, somos carentes de uma comunicação que possa levar informações o mais honesta possível para que a sociedade possa, ao ter esse conjunto de informações, esse conjunto de dados que o canal mineral tem oferecido, ter, sim, capacidade de análise, ter, sim, capacidade de fazer escolhas para o seu futuro com base em dados, em fatos, informações que possam qualificar a sua vida enquanto ser humano, enquanto trabalhadora, enquanto trabalhador, e, sobretudo, como um ser vivente que depende do trabalho. Nós somos, literalmente, criaturas que somos de modo pontual usuárias do espaço do trabalho e, ao ser usuário do espaço do trabalho, poder ter na política quadros políticos que possam, de fato, oferecer possibilidade de sobrevida, sobrevivência e dignidade do trabalho é fundamental. E o canal mineral tem se prestado a isso. Está aí o nosso agradecimento agradecimento a você, ao Lorival, ao Marco, que tem feito esse trabalho de bastidores também, para nós é fundamental. Eu queria, em nome do movimento sindical, em nome da Nova Central, em nome da Confederação, também do sindicato, dos eletristários do Sul de Minas, do qual eu também faço parte, agradecer a você, ao canal mineral e toda a equipe que tem colocado esse conjunto de informação tão importante para a sociedade. Quero aqui também, nesta oportunidade, deixar claro que a Nova Central está entre as seis maiores centrais sindicais do Brasil, não é a segunda maior, mas está entre as seis maiores centrais sindicais do Brasil, que, de uma maneira ou de outra, têm atuado, e, sobretudo, com um conjunto amplo de entidades sindicais do setor mineral. Para nós, é fundamental, junto com a CNTI, fazer esse trabalho para esse setor tão estratégico, tão estratégico que, até nesses momentos críticos da história brasileira e mundial, tem se prestado ao trabalho. E a gente tem discutido muito, tem sido considerada uma atividade de natureza essencial desde o início da pandemia, por esse governo que aí está, mas não tem sido tratado como um setor estratégico do ponto de vista da qualidade de trabalho para os operários do setor mineral. É importante a gente deixar claro. Mas, indo diretamente à sua questão, Cláudio, eu queria deixar claro que esse governo desde, de antes até mesmo, esse presidente que aí está, antes mesmo dele ser candidato à presidência, ele já era um desafeto do movimento sindical e da classe trabalhadora. ainda antes de 2018, ele por várias vezes se mostrou bastante contrário à estrutura de direitos trabalhistas e sociais. Então, para nós, quando em 2018 ele volta ao discurso e passa a dizer que o empresariado sofre com o excesso de direitos que há para a classe trabalhadora, ele já sinalizava na sua própria campanha que seria um adversário da classe trabalhadora durante o exercício de seu mandato. E não é sem sentido que o primeiro ato que esse presidente, esse governo que aí está, teve contra a classe trabalhadora foi acabar com o Ministério do Trabalho lá na primeira semana de 2019. Nos primeiros dias de 2019, sinalizava para a classe trabalhadora o presidente Bolsonaro e sua equipe de governo que estaria literalmente fazendo um rompimento de qualquer possibilidade de diálogo com a classe trabalhadora e sinalizava inclusive neste ato a possibilidade real de mudanças para piorar ainda mais a condição da classe trabalhadora que já estava vindo tão prejudicada desde 2017 com a reforma trabalhista, com a lei antes da reforma trabalhista de personalização irrestrita, que no setor mineral é uma tragédia haja vista que boa parte dos acidentes que acontecem no setor mineral tem trabalhador terceirizado envolvido que sofre não só por conta da questão de equipamento de proteção individual e proteção coletiva mas também com o salário a indignidade do trabalho a partir da sua própria renda. aí nós vamos ter não só Cláudio essa questão do Ministério do Trabalho que vai ser retomada foi retomada esse ano uma estratégia literalmente protecionista não para a classe trabalhadora mas para um político da sua própria espécie que assume o Ministério do Trabalho muito mais para fazer um cabide de diálogo eleitoreiro com a sociedade mas sem nenhum propósito de enxergar a natureza do trabalho né numa outra ocasião que conversamos aqui Cláudio num outro programa a gente comentava que o Ministério do Trabalho uma vez reinstituído ele passaria a ser um polo de atos antissindicais e foi fato isto acabou acontecendo as medidas que esse Ministério do Trabalho uma vez reinserido na estrutura ministerial desse governo passou a ter políticas que a gente vai falar um pouco mais adiante mas antes disso acontecer nós tivemos nós podemos citar várias medidas que esse governo teve mas emblematicamente a emenda condicional 103 que foi a reforma da Previdência ela praticamente implodiu acabou com a aposentadoria por condição especial de trabalho né o trabalhador que não tem condição de ter a sua jornada de trabalho reduzida no seu dia a dia ele tinha a sua jornada de trabalho na longevidade laboral ou seja nos seus anos de vida de trabalho reduzido para que ele pudesse usufruir um pouco antes de morrer ou adoecer ou ficar inválido né então esse governo praticamente acabou com a aposentadoria por condição especial uma outra coisa que pouco se fala que o governo tenta estar desde 2019 2020 e 2021 fazendo são as mudanças das novas regulamentadoras de trabalho inclusive agora a questão da discussão da própria NR22 né que é a norma regulamentadora do próprio setor mineral né de proteção e saúde do próprio setor mineral o governo quando ele trata de mudanças na norma regulamentadora ele nem dissimula ele diz que a razão da mudança da NR é para poder fazer uma harmonização da reforma trabalhista com a previdência de maneira tal que haja uma maneira de não anular o efeito da reforma trabalhista dentro da reforma previdenciária então o que que acontece ele precisar para poder viabilizar tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da previdência as mudanças na norma regulamentadora passou a ser decisiva decisiva mesmo tanto é que o grande mote de discussão desse governo para mudar as normas não é proteger mais o trabalhador mas sim diminuir a insegurança do empresariado em relação a multas em relação a questões que eles não conseguem praticar permanecem violando permanecem de uma maneira muito direta adoecendo e mutilando trabalhadores e não cumprindo fraudando inclusive cometendo fraudes praticamente insustentável do ponto de vista da prevenção e ao fazer essas mudanças nas normas procuram fazer essa harmonia nós temos outras questões pontuais né Cláudio para poder tratar mas esses esses polos são importantes de se destacar a mudança acabar com o ministério a reforma da previdência e a questão da saúde segurança do trabalhador que culmina exatamente nesse momento crítico que a gente atravessa com a questão da pandemia na questão da pandemia essa fragilidade da sociedade ao não ter proteção social nem trabalhista nem previdenciária e com a alteração da norma fez com que morresse muitos trabalhadores muitas pessoas em idade ativa passaram a não ter outra condição para buscar sustentação que se não expor ao risco de se contaminar de se adoecer de ficar inválido ou de morrer tanto é que a maioria das pessoas que faleceram de covid foram vítimas de covid desse genocídio instalado no Brasil de modo sustentado por esse governo a grande maioria está em idade ativa estava em idade ativa para o trabalho ok bem Reginaldo você sem dúvida nenhuma como sempre você dá uma aula você faz uma exposição de uma maneira em que se torna muito visível muito clara esse papel triste papel que esse governo tem tido em relação a esse segmento que por favor são os trabalhadores do Brasil então você realmente explicita isso de uma forma muito clara uma segunda questão que eu queria te colocar o Reginaldo é o seguinte a nova central ela reúne ela congrega um grande número de sindicatos de mineiros trabalhadores da migração eu sei eu acompanhei nós conversamos muitas vezes tá diferentes questões relacionadas a essa categoria profissional das quais você acabou de nos mostrar colocar essas questões de saúde e segurança em que eu acrescentaria inclusive Reginaldo uma questão que você mesmo em vários momentos já escutei você falando de que a mineração concorre tristemente com a construção civil aos trabalhadores da construção civil concorre com os trabalhadores dos mineiros trabalhadores da mineração em quem quais deles são os que mais morrem adoecem ou alejam no local de trabalho isso é uma estatística da OIT no mundo isso acontece e tristemente isso também acontece no Brasil essas questões que você levantou dessa discussão da NR22 e esse acompanhamento necessário dos trabalhadores que o sindicato dos mineiros é fundamental como você inclusive destacou pegando esse aspecto dessa indústria que é uma das indústrias que a CNTI enquanto confederação e a nova central sindical enquanto sindical não é a segunda mas é uma das seis maiores do Brasil é uma das grandes centrais sindicais do país como você Reginaldo está vendo hoje essa questão da mineração no Brasil ela é uma atividade industrial uma atividade econômica que faz muita riqueza para o país porém também acarreta traz muitos problemas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da mineração no Brasil você como uma liderança sindical que desde muito tempo conhece muito esse segmento atravessa discussões debates que você tem com sindicatos de mineras no Brasil inteiro por favor palavra tua Reginaldo e Cláudio na realidade o setor mineral do ponto de vista estratégico você como estudioso há tempos do setor nos traz inclusive informações fundamentais da mineração se a gente for pegar e os livros nos dizem isso inclusive quando a gente vai tratar da questão da saúde e segurança da classe trabalhadora ele vai nos relembrar passagens inclusive arqueológicas datadas de dois mil três mil anos aí atrás em que já se detecta questões do trabalho da mineração com modos de operação ainda hoje vistos inclusive na atualidade é importante a gente observar e o mais importante se observar da mineração é que em que pese ser bastante controverso vi na discussão do marco regulatório da mineração que está em discussão agora essa polêmica do marco regulatório da mineração ser discutida exatamente no momento de tanta fragilidade na relação envolvendo populações originárias terras indígenas então essa própria questão que a gente vive que o Brasil tem sido tão mal visto pela ausência de políticas ambientais serem na realidade as políticas ambientais no Brasil elas existem o problema todo é a questão de fazer valer as políticas ambientais e a mineração sempre esteve nessa discussão quando se fala de desenvolvimento sustentável a gente tem um problema sério o desenvolvimento sustentável e as cadeias produtivas elas são totalmente dependentes do ciclo minerário historicamente o processo civilizatório ele praticamente você sabe muito bem disso mais do que eu disparadamente eu posso dizer isto a importância que existe do processo do ciclo minerário em todo momento da história civilizada a presença da produção mineral nas suas diversas formas desde as condições mais precárias as condições mais avançadas que já existem hoje de maneira até de anular a própria presença do trabalhador em certos processos de extração mineral hoje já existe essa possibilidade portanto se isenta inclusive do percentual de risco de exposição direta do trabalhador hoje nós temos esse processo de produção nesse nível no país e no mundo e infelizmente que sobrevive com condições altamente ultrapassadas ainda do período de outras de milênios e milênios e infelizmente é uma realidade que nos acompanha mas o que a gente enxerga e é importante ser muito bem lembrado é que quando se discute a essencialidade do setor mineral que começa a se discutir a essencialidade do setor mineral já logo em meados de 2000 meados não porque em março já saiu essa discussão março, abril do ano passado começou-se a discutir a importância da operação do setor mineral permanecer como atividade essencial porém mesmo sendo essencial se discutiu muito a questão de saúde e segurança sobretudo saúde coletiva do setor durante esse período da pandemia mas o que chama mais atenção Cláudio que para nós ele acaba sendo estratégico é que toda vez que se discute mineração se discute contrapartidas de sobrevivência social sem a mineração não é possível se pensar um futuro hoje sem a mineração como que nós vamos fazer aquilo que sempre se discute Cláudio a transição justa como que nós vamos pensar uma transição justa para diversos setores criticados do ponto de vista da extração não só mineral mas extração em seu sentido amplo podemos falar também vegetal tem a questão de todo tipo de energia a questão da água então a amplitude que é hoje a produção do setor extrativo mas em especial a questão mineral nos traz elementos que nos faz pensar vivemos agora mesmo essa escassez hídrica o Brasil esteve em vias de ter que acionar todo o seu parque de usinas termoelétricas todas elas em boa medida com o uso do carvão e o mundo do ponto de vista estratégico adota a mineração de carvão como sendo um polo emergencial de energia alternativa e no Brasil há uma resistência muito grande em que pese a produção usando a produção de energia elétrica utilizando o carvão seja tão pequena comparado ao mundo e mesmo assim a gente padece de críticas terríveis em relação preconceitos inclusive eu poderia chamar de preconceito hereditário você nasce já falando mal sem saber o motivo pelo qual existe o processo produtivo daquela forma e eu diria que o setor mineral ele é um desses setores tanto você quanto o Lorival sempre comenta para a gente poder imaginar uma sociedade sem mineração nós temos que literalmente abrir mão de tudo que a gente tem de avanço até hoje e aí afetaria todos os outros setores seja do comércio a produção extrema de alta precisão todos seriam afetados não estaríamos hoje aqui nesse canal mineral tratando de temas tão estratégicos para a sociedade usando de uma logística totalmente diferenciada óbvio que não é a logística do general mas é uma logística de tecnologia que se demonstra hoje possível de se realizar porque existe a produção mineral sem ela não seria possível mas Cláudio do ponto de vista nosso o que mais agride o setor do meu ponto de vista é a ignorância e a ignorância do processo que as cadeias produtivas existem e o nível de dependência que existe hoje no setor mineral nós poderíamos debruçar aqui a falar um pouco mais disso mas o que nos chama muito a atenção é a ausência de organização de base nós temos um setor estratégico da sociedade um setor fundamental inclusive para a sobrevivência da humanidade mas em certa medida a organização dos trabalhadores do setor tendo em vista exatamente essa essencialidade do setor para a sociedade ela não é antevista muito pelo contrário ela é antivista ela é uma negação do que se vê do processo da mineração então a gente precisa usar da possibilidade de estar organizando melhor a classe trabalhadora no setor mineral através dos sindicatos existentes buscando um polo de unidade real para que a gente possa cada vez mais mostrar a relevância que é a produção mineral mas não limitando exclusivamente as mazelas que possam existir dentro do setor mas sim mostrando a qualidade a produção a tecnologia que já existe do setor então isso é uma obrigação nossa que temos a confederação que praticamente representa o setor na totalidade e da central que tem maior número de sindicatos eu falo da confederação que representa por vínculo todo o setor mineral e temos a central que o maior número de entidade sindical do setor mineral está dentro dela por isso nós temos essa obrigação de estar fazendo uso do canal mineral para essa finalidade esta edição do sexta mineral terá continuidade uma parte 2 que estará disponível amanhã sábado 11 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas da manhã em nosso canal do sexta do sexta Tchau, tchau.